Música Galera, antes de começar o vídeo Eu peço desculpas por não ter saído o vídeo na sexta, beleza? Eu tô gravando aqui, olha o horário aqui 12h47 da noite, beleza? Então já é sábado Mas esse vídeo vai sair ainda nessa madrugada E eu pretendo sim soltar outro vídeo hoje Hoje sábado no caso, só que lá pelas 5 da tarde Mais ou menos eu pretendo sim soltar um vídeo Então eu tô soltando esse aqui Agora de madrugada Pra compensar o vídeo que não teve na sexta, beleza? Mas então como vocês viram no vídeo Como mudar a sua nave barra Se precisar de root, beleza? Se não vai precisar de root Então aqui a gente tem a opção de colocar a barra Do Android P, né? Como essa que vocês estão vendo aqui, ó Ela não vai ter as funções iguaizinhas do Android P Ela vai simular o Android P Ela vai ter apenas a aparência do Android P Mas aqui a gente ainda vai continuar tendo as funções De voltar, botão home E aqui o invisível, botão multitarefas, beleza? Então é só um vídeo de aparências, beleza? O vídeo de aparência não É só uma tipo uma skin Uma nave barra, tipo, sabe? Um adesivo que você põe por cima É, enfim Eu quero que vocês estão entendido É, mas isso no caso Da barra do Android P, então você não vai ter Aquela, aquele esquema de você pegar Isso aqui, subir, tá ligado? Ou então mexer pra cá, pra lá Não, aqui como eu falei Vai ser só uma skin Que simula É... A barra do Android P Então aqui você vai ter Como eu falei Vou repetir lá Para os caras que não entenderam ainda Voltar, home E o invisível multitarefa Vai ficar aqui, beleza? É... O aplicativo que eu vou usar É o Custom Navigation Bar, beleza? Ele é um aplicativo que você requer O PC Pra você poder Tá modificando A Navibar Tem tutoriais na internet Inclusive eu vou deixar Um tutorial na descrição Pra você que quiser baixar, beleza? É... Eu devia primeiro Fazer o tutorial Mas tipo Eu ia precisar de uma câmera Pra gravar o meu PC E o celular Mas eu não tenho uma câmera Tá ligado? Só tem a câmera do meu celular Então fica meio impossível De eu fazer esse tipo de vídeo Beleza? Eu tinha outro celular Sim, mas Eu tenho o Moto G1 Que a câmera é muito ruim A lente tá muito arriscada Então eu já Eu já tentei gravar Mas fica tudo muito embaçado Não dá pra ver As letrinhas lá do PC Mas enfim Eu vou logo adiantando pra vocês Vocês vão ter que baixar Um programa no PC Chamado ADB Minimal Fast Boot Beleza? Enfim No vídeo tutorial Que eu vou estar deixando Na descrição Vai ter todas as instruções Vou tentar Achar o vídeo No qual eu fiz No qual eu segui o tutorial E vou deixar aí O mesmo Na descrição Beleza? Então apresentando o aplicativo Ele vai te dar A opção De mudar A aparência da sua nave bar Como eu disse Você vai apenas mudar a aparência Você não vai ter as funções Da nave bar do Android P Por exemplo Como é o meu caso Que eu tô usando aqui A aparência da barra do Android P Você não vai ter as funções Você não vai ter as funções dela Você vai ter apenas a aparência dela Então a gente vem aqui Navigation bar Vocês podem ver Que tem várias e várias Funções aqui Mas a principal função Que eu quero mostrar pra vocês É o tema Beleza? Que a gente dá pra mudar Os temas da nossa nave bar Então dá pra colocar Um pixelzão aqui Tem outro estilo de pixel Que vai mudar aqui O botão home Eu prefiro a primeira opção Que eu mostrei pra vocês Temos a opção de default Beleza? Esse aqui A nave bar padrão É... Do Android Tá? Dá pra você colocar Do Galaxy S8 Esse aqui é muito bonito Também Dá pra você pôr no invisível Eu não acho muito útil Pois aqui ainda vai ficar Um espaçozão Se você conseguir se remover A nave bar Que inclusive Dá pra você remover A nave bar Beleza? Dá pra você ocultar A nave bar Isso é bem legal Tem a do Android antigão Essa aqui Me recordo demais Dessa nave bar Vamos deixar aqui Nessa daqui Só pra vocês verem Opção layout Você põe normal Ela fica Na posição normal Os botões Um distante do outro Que inclusive Eu não curto muito Tá ligado? Eu prefiro deixar No centro E vai por mim Cara Você deixando Os botões assim Um pertinho do outro Vai facilitar Muito a vida De vocês Vocês vão por mim Facilita demais Tá? Pode não ser Esteticamente bonito Eu Eu Pessoalmente Assim Acho bonito Beleza? Eu acho muito bonito Fica Parecido OnePlus 6 Sabe? OnePlus 6 Ele é desse jeito Ele tem os botões Mais juntinhos Eu acho esteticamente Bonito E muito funcional Vai facilitar demais A navegação De vocês Eu garanto Beleza? Dá pra você inverter Né? Essa opção De normalizar Não importa tanto Rotate suggestion Também não Enfim A opção De você Ocultar A nave bar Essa daqui É ride navigation bar Oculte a navigation bar Dá pra você Ocultar status bar Também Essa aqui Essa barrinha Aqui de cima Mas não vai ser Tão útil Assim Vamos ocultar Aqui Só pra vocês Verem Ocultou Beleza? Então pra você Pegar ela Basta você Arrastar pra cima Então ela vai ficar E vai desaparecer Né? Isso aqui Eu não curti Tanto esse estilo Apesar de ter Um aproveitamento De tela Melhor Eu não curti Tanto Pelo Pelo simples Fato da gente Ter que Sabe? Pra mim Não é tão viável Não é tão prático Então Eu prefiro Deixar ela Ativada Beleza? Eu prefiro Deixar ela Assim Ativadazinha Se eu tivesse Botões Retro-luminados No Moto Z Play Mas não tem São só os botões Virtuais Tá? Tem várias Outras coisas Que você pode Estar adicionando Você pode adicionar Novos botões Nesse aplicativo Tá ligado? Tem muitas opções Mas Como eu disse Como tá no título Como tá na Thumbnail Eu vim mostrar pra vocês Como eu mudo Minha nave bar Beleza? E é desse jeito Como eu disse Eu vou deixar o link Do tutorial Na descrição E é aquela coisa Não Atualmente É impossível De eu fazer Um tutorial Desse tipo Porque eu precisar De uma câmera Ou então De um celular Tá ligado? Pra poder gravar Esse meu celular Que eu tô usando Mais o PC Tá ligado? Então Eu não consigo Atualmente Não dá pra eu fazer isso Infelizmente Porque eu gostaria Demais De fazer isso Pra vocês Tem muita gente Me perguntando Como eu mudo Essa nave bar Muita gente Mesmo E Eu nunca posto Vídeo Falando Como eu mudo Mas agora vai Beleza? Então é isso Espero que vocês Tão gostado Do vídeo O link Do tutorial Vai ficar Na descrição Beleza? Vídeo Que foi mais De apresentação Do aplicativo Você não precisa Ser mestre Inglês Pra poder entender O aplicativo Você vai testando As funções Se você não curtir Sei lá Um atalho Que você pôr Nas barbas Você volta E Você remove Essa função E volta Ao normal Beleza? Mas enfim É isso O vídeo vai ficando Por aqui Como eu acho Que eu já falei Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo E tudo mais Mas é isso Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui